Música Ela está toda lá, meu filho deve estar lá com fome É, mas deve estar calminha, eles têm uma reserva, né? Não fica com fome assim Eu falei para ela, ele sempre está bem assim O importante é que a gente sobe bem É Vamos tirar tudo, você vai tirar tudo Pronto, pronto, pronto E depois que você queria tomar A gordurinha está Você já foi pegando a zapa, nem te apanho Esse não é um aberto, meu filho Vai ser curioso, desde pequeno E aí, meu curtinho Tá peludinho ele, né? É, bastante Faz o bolinho A gente volta para ela da cabeça Olha aí Olha isso aqui, olha Como você está bonitão Você estava deitado, ela me pegou Me jogou para lá, para cá Pô, legal, é tudo da Johnson, né? É, as coisinhas, né? Muitas coisinhas Isso aí faz suco, sabe? É? Olha, olha Vai cansando, está usando gel Isso aí tem bastante cabelo, né? Então vamos lá ver Isso aqui é para tirar sujido A gente passa bem para a cabeça Ele é calminho, né? É, bonzinho Ele estava bravo, aconteceu Não achava que ele estava conseguindo Não estava conseguindo respirar Aí ele ficou bravo Aí parece a mãe dele Hoje até que está sossegado Hoje eu estava bem com ele Não sei o que eu vou fazer Um bom de neném Você vai gostar de um chamego, hein? Um bom de neném 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 O umbiguinho dele até o dia que ele sair Já vai estar mais O umbiguinho vai estar bem Assim, não vai estar seco Mas já vai estar melhor, né? Esse daqui eles tiram Se ele tem alta Tira o cano Aí tem criança que fica Até uns 15 dias para cair Um bom de neném Já acabou O cantinho aqui E você já vai vestir Nee, sabe Bem Um bom Estão Então Um bom Um bom Um bom Um bom Um bom Um bom Orelha da mãe dele. Achou outro, né? Mas eu vou já levar, só um tempinho que eu vou vestir. É, agora ela vai ver o vídeo e ela vai ficar mais... Mais tempinho, né? Que chique! Já vai chegar lá de cabelo. Cabelo penteado. Segura a escova para você pentear o cabelo. Você vai tirar a presa para a mamãe. Espera aí. Vamos abrir a mamãe. Você estava com a mão aberta. Aí, ajuda. Papai vê, mãe vê. Pente o cabelo aí, bebê. Pinte o seu cabelo. Pinte com a mamãe vê. Pinte. Fiz aí um peda aí. Ponto pai. Agora eu vou pôr ele lá. Mãe, mãe. 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 O que você está fazendo? Não, meu amor, está fazendo o meu amor. Chore novamente. Você não está aproveitando, tia. Olha, olha. Você está me dando esse tamanho de um canhão, está parecendo. Olha, papai. Ih, puxou a orela, papai. Está me torna agora, não está? Ah, tia. É, papai está aqui. Vamos. Agora vai para a chora. Acabou. 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 Eu vou separar ele aqui. O cotonete e o álcool quando a troca de casa você vai fazer de lenda. Álcool. Álcool. E o cotonete. Acabou. Você vai pegar no solto, no clã que vai segurar e vai dar para o solto. Calma aqui, calma. É a mãozinha roxinha, você vê? É, agora tá morrendo de frio. Pode passar em volta do botonete, tá? Tá um pouquinho solto aqui, ó. Só que ele tem que me ver a monedinha, tá? Boa aproveita! Calma! Tchau, senhora! O que? Já tá bom. Já tá bom? É. Ah, tirado. É que tá no bom. Tá melhorando, frio, né, tia? A minha tá melhorando, frio. A minha tá melhorando, frio. A minha ação só te vai um pouquinho melhor, hein? Não sei, não sei. Ai, você tem que escolher o que é melhor. Você não precisa ir lá pra ver se é de manhã cedo, né? Não. Não, né? Eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer um rinço e repetir. Ok. Eu vou fazer uma vez mais que eu vou fazer. Então eu vou fazer um rinço e repetir. I'm not minding this one bit. No, I think she likes it. Oh, your head so thick. Your head so thick. You might barely get to go. Vem daqui daqui. Não há muita coisa, mas não é? Não há muita coisa, mas não há. . . . Obrigada. Obrigado.